Olá meus amigos do YouTube eu aqui novamente olha que surpresa que eu trouxe para os senhores você que clicou no vídeo tá me assistindo por favor não vá embora tem uma moedinha que muito importante para passar para os senhores e muita coisa importante sobre esta moeda sobre o valor principalmente é uma moeda aí de 200 réis do Brasil Império essa minha que é de 1897 ok pessoal mas antes de dar continuidade eu queria mais uma vez pedir aos senhores que não se esqueçam por favor de se inscrever no canal porque eu tenho botado um vídeo aí por dia com valor de catálogo atualizado tenho pesquisado o preço tá feito pesquisa sobre cada moeda sobre cada item e peço também que dê aquele like aquele joinha para manter o canal do amigo sempre ativo e que fique à vontade para compartilhar com os amigos e parente e também para também para fazer os comentários a respeito do vídeo e da moeda em questão é eu vou trazer mostrar os senhores eu aumentar aqui eu vou mostrar a o livro para comprovar que trabalha com a numismática a Vieira Moedas Brasileira Moedas Brasileiras Ok tá aqui 18ª edição 2019 deixa eu abrir aqui na página em questão aqui a moedinha de 200 réis 200 réis Ok ela começou em 1889 e foi até o ano de 1900 Ok pessoal então tem aqui reverso invertido aqui reverso invertido mas que eu vou mostrar tá aqui na página mais acima tá aproximar aqui dá um abrir o vídeo é não é moeda muito comum por causa da idade mas algumas pessoas aí Brasil afora tem ela né então deixa eu mostrar aqui ó muitas moedas variam de preço ok no caso a minha tem aqui de 1897 ó 50 reais mbc deixa eu mostrar aqui ó mil mil oitocentos e noventa e sete ok pessoal 200 réis tá bom então deixa eu mostrar aqui 1897 50 reais mbc 300 réis soberba e 800 réis flor de cunho devido ao tempo a minha moeda tá vendo tá em perfeitas condições não não sofreu muito desgaste é uma moeda soberba então tem um quadrado aqui em 300 réis aqui em 300 reais né agora vou mostrar para os senhores né e quando ver o vídeo dá uma pausa para aqui para consultar as moedas olha que a moeda mais rara e conhece mais baixa a de mil do ano de 1900 ela já tá valendo aqui a mbc 500 reais soberba 1500 reais e a flor de cunho até dois mil e quinhão acho meio difícil né é tem mas soberba com certeza tem algumas moedas soberba por aí e tem aqui essa de 1500 tem essa aqui já no caso é reverso invertido reverso horizontal mas uma da normal tem aqui então pessoal trouxe aqui uma coisa muito importante sei que a partir de hoje muita gente vai mudar seu conceito em relação a essas moedas antiga né porque existe aí o alx tem o mercado dos colecionadores né tem o mercado livre tem as grandes numismáticas aí que compra para revender para para colecionadores então então é uma moeda muito importante né muita gente muito curioso não tem uma moeda dessa nesse estado já vi muita algumas moedas dessa mas totalmente desgastado ok pessoal então é uma daqui soberba né e vale a pena qualquer colecionou ter essa moeda vai enriquecer muito a sua coleção tem uma moeda dessa de 200 reais essa aqui do ano de 1897 então espero ter passado coisas importante é neste vídeo é agradeço a atenção né e peço mais uma vez que não se esqueça de inscrever no canal daquele likezinho e compartilhar com amigos e parentes fique à vontade de fazer seus comentários ok pessoal um grande abraço até breve até o próximo vídeo e aí